Essa palestra é para mostrar um pouquinho que a gente tem que focar no usuário, como o nome já diz, deixar de pensar os desenvolvedores como desenvolvedor pitolado, que só vai fazer aquela coisa quadrada e simples, e que o WordPress, o pessoal acha que o WordPress tem que seguir sempre a mesma linha, e mostrar para o publicitário, para jornalistas, tudo, que a gente pode criar coisas grandes em cima do WordPress, como o Cadu já falou, o Dantos já falou, então vou complementar algumas coisas que eles falaram e já vai complementar um pouco essa palestra. Só me apresentar um pouquinho, eu sou um cara que desenvolve o WordPress, mas focado muito em usuário, porque eu trabalhei quase na minha vida na parte de agência de publicidade, então nas últimas, meus últimos empregos e últimos projetos, foi mais em agência de publicidade, focado em campanhas, então hotsites, projetos focados em uma campanha específica, não num site grande, em específico, num projeto, focar sempre naquilo de uma campanha, mostrar para o usuário um objetivo, um serviço, coisas do tipo. Aí tem um resumo que é verdadeiramente meu, bem resumido, eu trabalho com o WordPress desde 2008, comecei na web em 98, eu estudo beleza de propaganda na estátua, eu se informei em marketing, e está cortando um pouquinho, mas eu participei do desenvolvimento WordPress 3.6, 3.7 e 3.8. O 3.6 e o 3.8, ele foi mais focado realmente em usuários, o 8 mais ainda, está ouvindo ainda? Baixou o meu retorno aqui, mas está saindo aí, né? Está ouvindo. O 3.8 agora está saindo mais focado mesmo em usuários, em usabilidade, e o 3.6 mais no jornalista, no publicitário, quem acompanhou a atualização, viu que para escrever ficou muito melhor, mais focado para isso. E eu sou responsável pelo WordCamp de BH, que no final vai falar um pouquinho aí do que vai acontecer ano que vem, tá? Nós começamos justamente falando o objetivo. O site hoje continua sendo só um simples site, como lá em 2003, 2002, você tinha um site vim lá, bonitinho e acabou e era isso que eu queria. Não, deixou de ser simplesmente um site. Hoje ele é muito mais, você pode aparecer muito mais com o seu website. Ele hoje pode ser uma peça publicitária, um complemento de uma campanha, muitas agências já fazem isso, passam um teaserzinho na TV e complementam com um hot site, com um assunto sobre aquele produto ou aquele serviço. Hoje ele virou muito, uma muita referência de buscas. pesquisa do nome, a pessoa quer saber sobre aquela empresa ali, ela vai procurar entrar no seu site, poder ter um retorno, quem é você, o que você faz, o mercado do seu serviço e até para mapas. A pessoa quer encontrar o seu local, quer saber chegar lá. Você tem um restaurante, eu quero conhecer como fazer para chegar. Não tendo na internet, não tendo bem montado, você perdeu um cliente. E hoje o site e a internet bem focado nisso. Uma forma de interação com seus clientes. querendo ou não, você tendo uma ferramenta bem montada, você consegue segurar eles e sempre interagir com eles e sempre ter um contato direto com eles. Uma coisa que na TV e na rádio ou outdoor você não vai ter esse controle. Um modo de anúncio das novidades que você tem. Na TV aí você tem 30 segundos e paga muito caro. na TV, na web você pode fornecer essas informações com um tempo maior e custando um custo bem menor do que na TV por acaso, por exemplo. E você tem um retorno, que é o principal para as agências, é no valor que você investe em marketing. Na TV você paga X por 30 segundos e você não sabe, não tem certeza de quanto foi investido nisso. Você trabalhando com web, você consegue controlar quanto você está investindo em marketing. Hoje já é o segundo maior tipo de marketing e propaganda no mundo. Só perde para a TV ainda. Então você tem esse controle, você sabe quanto você está gastando, quanto você está investindo e se você está tendo retorno nisso. E aí alguns números na internet no Brasil. Hoje nós temos 105 milhões de usuários no Brasil ativos, pessoas que trabalham, que acessam a internet. 52 milhões usam no celular. Todo mundo aqui, creio que é da área, deve ter um celular que tem a internet e usa toda hora para algum serviço. E 74% dos usuários pesquisam na internet antes de comprar algo nas lojas físicas. Com esses números, por que não pensar no seu usuário final? Por que pensar só num programador mitolado, só pensar numa pessoa que está acostumada a mexer na internet? Hoje nós temos na internet pessoas de 70 anos usando. Twitter, Facebook, Google. Tem pessoas, minha filha tem 7 anos e ela acessa já os joguinhos, jogosdemeninas.com.br. Ela sabe de qual. Ela lá entra e consegue mexer. Foi bem montado justamente com esse objetivo. E como que nós vamos fazer isso? Como a gente vai pensar no usuário? Qual o nosso foco? O design de os Experiences, os Interface, é a primeira e a principal delas. Um conteúdo bem montado e focado, bem pensado para aquele tipo de cliente que você quer de usuário. Um CEO bem montado, o Google vai falar isso à tarde, que é o mestre disso. Você tem que dar um diferencial. Hoje você tem diversos sites aí que você entra nele e ele interage com você de uma forma, um que lembro de cabeça agora, que chama, vamos fazer xixi no banho, um negócio assim. E ele interage com você, com o seu perfil e você fica preso nele. Ele é diferente. Ele deixou aquele foco, aquele quadrado, aquela caixinha. E velocidade. Acontece muito comigo, eu sou assim, não sei vocês. O internet no site demorou muito, por um momento ele caiu, perdeu. Eu podia ir procurando um produto, eu podia ir procurando aquela empresa e ele simplesmente desistiu. Eu perdi a vontade. Então, tem que nos focar muito também na usabilidade e na velocidade da sua ferramenta. E aqui uma breve explicação do que é o User Experience e o que é o User Interface. Alguém aqui sabe o que é? Poucas pessoas, né? E são profissões hoje, são designers, pessoas especializadas nisso e grandes empresas têm essas pessoas focadas nisso. Usa a experiência do usuário com o projeto, tornando ele intuitivo, amigável e diminuindo a curva de aprendizagem. É o cara, estudado, especialista, que vai trabalhar em cima da ferramenta, junto com o design, durante todo o briefing e tudo, sobre como pensar naquele cara que tem 85 anos e vai conseguir mexer na ferramenta? Vou conseguir ir lá e achar o objetivo dele? Comprar? Salvar? O que hoje, um exemplo grande aqui, acho que todo mundo já sofreu, é sites de compra de passagem aérea. Azul, por exemplo, e Atan, eu sofro muito nelas e eu sou da área. Elas são muito complexas, grandes, muita informação. Imagina um senhor que não está acostumado à internet, com alguma novidade para ele ir lá e comprar. E o User Interface é o cara que depende do User Experience. Ele cria a interface com base no uso do projeto, com base na pesquisa do User Experience. Deixando o mesmo fácil e uso. Então, ele que cria a interface. Ele vai pegar tudo o que o designer de User Experience pensou e criou e desenhou e ele que vai aplicar montando o layout de acordo com esse objetivo. Deixando tudo clean e fácil de trabalhar. E aqui são quatro cases que eu trabalho e que eu explico para as pessoas que são focos. Quatro coisas que você tem que usar para ter um case de sucesso. A primeira está em cima do iceberg, que é uma ideia brilhante. Tem um serviço, que é a ideia sensacional, ela, porra, é diferente, vão criar isso aqui. Isso aí é só a ponta. Você tem uma ótima ideia, não quer dizer que ela vai bombar, que vai ser o Facebook da vida. Porque embaixo tem muito mais coisas que você tem que pensar. Simplicidade de uso. Exemplo simples. Google, Apple. São sites que você vê que... Simples. Qualquer pessoa, o que procura, está lá fácil. Um site clean e com cores bem definidas são bem melhores que para a aceitação dos olhos. Você chega ali e sabe o que você quer e não tem nada complexo durante o seu uso daquela ferramenta. Você tem que pensar, como eu já disse, em todas as idades das classes sociais, que a internet é usada desde crianças de 7, 8 anos, até senhores de 70, 80, de pessoas com baixo conhecimento e renda, até doutores aí, milionários e ricos. Então, temos que pensar no todo. Já ouvi o programador aí fazer um site, não, vou trabalhar isso aqui e tal, mas o cara vai saber, ele é desenvolvedor. Você vai pensar só no desenvolvedor? Você vai fazer um e-commerce pensando só no desenvolvedor? Aí você vai fazer um site de venda de produtos para nerds, você vai pensar só, ah, ele é nerd, ele vai conseguir mexer. E se um dia seu pai quiser ir lá comprar um negócio para te dar de presente? Ele vai conseguir. Temos que pensar nisso. E aquilo que eu falei de velocidade, e em um segundo tudo pode mudar. Como diz a Band News, em 30 minutos tudo pode acontecer, uma coisa do tipo. E a velocidade do site, ou se o site sempre tem up, é diferencial. Vamos prestar atenção nisso. Você perdeu um visitante, você perdeu um cliente e com certeza ele nunca mais vai querer entrar. E agrada os olhos sem distrair a mente. Tá, como publicitário, o pessoal fala, ah, mas você vai colocar conteúdo, vamos colocar um banner ali, porque a gente tem que vender, é o dinheiro. Coloca um texto, um banner, um texto de novo. Tá, vamos pensar que a gente tem que vender, é ali que ganha o sustento. Mas vamos pensar no usuário, vai conseguir entender? Vai ter um botão de download lá, de um arquivo, e num banner tem uma escrita a mesma coisa. Quem já clicou no banner, que é errado, que queria baixar alguma coisa, e tinha um banner lá no download e clicou? Merda, não era isso que eu queria. Com certeza todo mundo já passou por isso. Então, vamos focar no conteúdo, e a publicidade você coloca no lugar certo, bem feito. Do jeito que o Google faz. O conteúdo reina, toda importância vai para o conteúdo que o usuário está buscando. Tudo que está em volta são distrações para que o foco seja fundamentalmente o conteúdo. Então, conteúdo no seu lugar, propaganda no seu lugar. E aí vem a pergunta, no WordPress. Eiii, foi um tablet bichão. Poração, agora foi amigo e amigo. Vamos aplicar isso no WordPress? Fácil, simples. Temos duas frentes. O front-end e o back-end. Vou mostrar um pouquinho, um resumo, bem, do que é feito isso. E até aproveitando que o WordPress também começou a pensar nisso. Vamos pensar no usuário e o 3.8 está vindo com isso. Vou demonstrar que é a segunda parte da palestra. Para aplicar isso no WordPress, uma coisa simples que é necessária, que o Google não está aqui, mas é o Google que estava aqui. Essa foto já correu o mundo. É pensar fora da caixa. WordPress você não tem limites. O Google, na palestra da tarde, fez essa peripécia aí. Simples. O WordPress não te segura, não te limita a nada. Você faz o que você quiser. Já me perguntaram assim, o que é que dá para fazer com o WordPress? Tudo. Hoje mesmo estou em um projeto de uma rede social que o cara está querendo fazer, de venda de cursos. E essa rede social dele, ele está copiando um monte de coisas do Facebook. Por exemplo, nós temos que curtir, compartilhar, hashtag, colocou o link na timeline, ele já pega as informações e já joga para você no link igual o Facebook faz. Citação, coloca arroba, o nome do usuário vem. Então, para você ter ideia, é praticamente um Facebook, todo feito em cima do WordPress. E aqui são alguns cases simples, básicos, são poucos, mas você vê que cada um tem um diferencial e coisa diferente. Você fala assim, porra, foi feito em WordPress mesmo? Tem como fazer? Um case que o Matt usa muito, que é o site do Jay-Z, se você entrar nele, nunca você vai falar que isso é feito em WordPress. E é feito pela própria WordPress, o WordPress VIP. Muito, no hora visitem, ele interage com os quadrinhos, mas é muito legal. O Hallstones, o site do Hallstones também, todo é feito no WordPress. também é bem diferente, sai da caixa mesmo. Isso aqui é de um humorista de uma rádio lá de Minas Gerais. Eu não falei, né? Eu sou mineiro, de Belo Horizonte, e esse é um humorista lá, e ele é todo em paralaxe, é todo interativo e interage com os posts, tudo. A pessoa pode mandar mensagens para lá. Ele trabalha todo em cima e é feito simplesmente um WordPress. Simples, básico, não teve nada assim. Ah, não, front-end dele pensou muita coisa que é um paralaxe. Coisa que o front-end tem que saber. Isso é de uma agência americana, não me lembro o nome agora, ela também criou um single page muito bonito e bem fácil de trabalhar e fácil de clicar nele também, procurar o que você quer. Isso é de uma lojinha de brinquedos, americana também, que ela é toda em... ela tem HTML5, Flash, interage com você, esses bichinhos todos vão mexendo ali e é todo WordPress. Não tem nada de segurando. E aqui são alguns exemplos que eu falo, pô, não precisava disso. Isso é um site criado esse ano por uma agência que eu conheço, e ela lançou esse site para o cliente, feito de WordPress. E eu lembro, mais ou menos, em 99, os sites eram mais ou menos desse jeito. E é um site de 2013, mas o próximo é mais chocante. Porque o próximo, eu tirei esse print, estava para aprovação do cliente. Quando eu tirei essa imagem, o cliente estava para aprovar. O designer fez o layout em uma lista grande que tem mais de 300 clientes. O Leandro está aqui, da PIC. Ele deve estar na outra. O Leandro conhece essa agência e estava com o cliente para aprovar. Quando eu tirei e estava para aprovar, eu falei, não, o cliente vai recusar. O cliente aprovou e o site já está no ar. Nossa! 2013. Tem um cara que vendeu um site desse e foi aprovado e já está no ar. Quando o cara me mandou, olha isso, ele é ótimo. A hora que eu bater o olho, eu falei, chega, não. Volta a estudar porque vamos começar a participar dos eventos. Vamos sair da caixa. Vamos, vamos. Vamos na evoluída. E como que vamos fazer isso? Como nós vamos trabalhar? Como vamos melhorar? O que você tem de ferramenta para poder indicar? Primeiro, o Bootstrap. É uma ferramenta que ajuda muito. O Dantas falou aqui já. O Cadu também falou. Ferramenta para quem não tem conhecimento. São duas ferramentas que eu vou mostrar aqui para pessoas que não são desenvolvedoras e não têm esse conhecimento de criar uma interface bonita. Eu não sei, moço. Eu tenho conhecimento. Como é que eu faço? Usa. Ele já vai te ajudar muita coisa. Se você quer fazer um load e ele já tem uma API para isso. Então, você não tem que esquentar muito a cabeça com o design, nem com o usuário. É simples. Isso que você precisa. Ah, mas eu queria algo mais bonitinho, mais complexo, mais focado e tal. Tem o Flat iWin, que é uma ferramenta boa também. Basicamente, o Bootstrap, só que mais no Flat Design. Então, é uma ferramenta também que vale ser usada. Ah, eu quero só um botãozinho de checkbox e tal. Você vai lá, pega a ferramenta, pega essa parte e implementa no seu site, no seu produto, o que for. E tá feito. Tá, você falou de front, mas... e quando a gente for fazer um plugin? Fazer o back-end, o que a gente vai fazer para poder melhorar? É... O WordPress já te dá isso, pronto. Então, você seguir o layout. O WordPress tem um padrão. Vamos seguir esse padrão para poder fazer um plugin, fazer uma função no back-end, no dp-admin. Porque tem plugins que não seguem essa linha. E fica essas merdas. Sai do padrão. Aí, vamos pensar, como a jornalista, o publicitário, que saiu da faculdade, hoje, isso aproveitando, nas agências, quando eu faço entrevista com o estagiário ou com a pessoa que vai entrar na agência de publicidade, eu pergunto, você sabe que trabalha com o WordPress? Lá em BH, tem faculdades que chamam a gente para poder fazer isso dentro da faculdade, para a pessoa sair da faculdade já sabendo. Então, hoje já sendo um requisito, um diferencial. Aí, você pega uma pessoa que não está acostumada com o WordPress, ela custou aprender toda aquela layout ali, como é que fica, os botões e tudo, aí você joga o plugin disso aí para ela. Sai do padrão todo. Pior ainda, é o próximo. E não sei quem falou com a mãe desse cara que esse aqui estava bonito. Velho, eu não consegui entender nada que ele faz, nem como que faz, nem nada. Pô, vamos seguir o padrão? O WordPress te dá isso. Simples, você não tem que fazer nada, você não tem que fazer CSS nenhum. Faz o HTML básico. Você tem um plugin que segue já o padrão do WordPress, o 3.7, e simplesmente coloca as tags que você quer. Por exemplo, o título, você cola com o H2 ali e chamou o título. Acabou. Ele já vai te dar aquele layout ali, com aquela fonte, naquele tamanho, aquele padrão. Todas as telas do WordPress vai ficar com a mesma interface, com o mesmo tipo de texto. E quando sair o 3.8 vai ficar bonitinho, do mesmo jeito que o 3.8. Então, vamos começar a focar nisso aí também. Que é muito melhor você ter o seu site feito por uma agência, essa agência, ela é da Europa, se não me engano. Que é muito melhor você ter um site, você ser essa agência que faz um produto muito bem feito, muito bem criado, com interface bonitinha, do que você ter feito com a agência com a Rover Informática. E que vende, e existe. Não sei se você já tiver curiosidade aqui de ligar, e o cara existe. Isso é uma agência? É uma agência. É uma agência. Uma agência. Você não conhecia o Rover Informática? Não. Quem não conhecia o Rover Informática aqui? O que é isso, gente? Me chama? Rover Informática. Rover Informática. É um cara que vende sites aí, e fala que desenvolve, tem uns clientezinhos lá, e isso aqui é animado, tem flashzinho aqui, o golfin chega e dá um beijinho nele. Aqui que não tem como. O golfin vem chegando e vai dando um beijinho nele. É bem... tem uma interação bacana, hein? E aproveitando, seguindo a mesma linha do usuário, é o WordPress 3.8. E saiu, tá saindo focado nisso, com essa ideia, essa habilidade, melhorar um pouco a parte de interface do back-end pro cara que fica ali o dia inteiro escrevendo texto. Eu trabalhei numa agência que cuidava 100% de um partido. e um partido político, e nesse partido político são 37 sites ao todo. Entre sites nacionais, de séries dentro deles e dos estados e outros sites. E estudo publicitário se levando o conteúdo o dia inteiro em cima. E o pessoal falava às vezes, ah, cansa as vistas, ah, é meio complicado e tudo. Então, durante essas conversas, durante essas ideias do match, resolveu, vamos melhorar esse back-end. E só a ferramenta que existia como plugin, que chama MP6 e o WordPress.com já usava. Quem já mexeu com o WordPress.com aqui, com certeza, já vai conhecer essa interface. Melhorou algumas coisas só nisso aí. Primeira coisa é o dashboard. Ele mudou. Ele tirou algumas coisas que vocês com certeza não usavam. Foi feito uma pesquisa com todo mundo. Ah, o que vocês não usam? Então foi retirado, melhorado algumas ferramentas. Primeira coisa aqui em cima. Essa frase vai trocar. Toda vez que você entrar, ele vai te dar um hello, um olá ou coisas do tipo. Vem para interagir com você. Foi feita uma ideia de colocar ali o nome da pessoa ou até o clima da cidade onde a pessoa estava. Isso foi discutido e foi cancelado. Acabou que não entrou. Parte de conteúdo do seu site ficou mais simples. A gente dá um resumo aqui. O seu post, os comentários, as páginas. Um resumo bem simples. A parte de rascunho ficou bem mais simples também. Quando você clica nela, é muito mais rápido o objetivo. A parte de news. Que ninguém usava. Quase que saiu. E voltou. Mas voltou antes. Eram duas, né? Eram duas ferramentas. Do Planet e do blog, parece. E agora só tem uma informação. Uma caixinha, mas que é uma informação dos dois. E você pode editar isso aí. E a parte de comentários. Aqui embaixo. Que também deu um melhorado no layout. E além do layout todo, né? Ficou uma cor mais fácil. Os olhos sempre ficam o dia inteiro. Não ficam tão cansativos. Ficam mais intuitivo. E aqui é a mesma dashboard, só que sem atividade nenhuma. Ele já interage do jeito que o WordPress gosta. É meio de brincar um pouquinho com as coisas. Só lembrando, não foi aprovado também colocar o nome Aloha Valério Souza. Porque já tem na barra aqui em cima. E o Matt é fã dessa barra. Apaixonado. E falou, não, vamos continuar desse jeito. Outra coisa que foi discutida também foi aqui no menu. Colocar uma fotinha da pessoa. E o cumprimento ali. Também não gostou porque já tem na barra. Já tem a foto lá. E ficou isso. Que é a parte de instalação de temas. Ela já está na versão beta que saiu quinta-feira. Ficou mais fácil de usar com as imagens. A parte de instalação mais simples. E mostra de atualização aqui. Mais fácil de identificar o que precisa. E o tema que está ativo. Quando você coloca o mal em cima. E tem algumas informações do que você precisa para aquele tema ali. E a parte quando você clica para ver aquele tema. Agora você tem várias imagens e várias miniaturas. Não só uma. Com conteúdo. Mais fácil de você conseguir entender. E o botão de ativar aqui em baixo. E o visualizar. E aí. Deixa eu lembrar que tela é essa. É quando você faz a busca. É a mesma coisa da primeira. Só filtrando. A busca. Essa é a caixa de Homem Search. Né. Busca geral. Isso já está no plugin. No Jetpack. Já é nativo no plugin. E que está sendo feito. E ainda está sendo discutido. É. No beta ele não funciona. Deu alguns problemas. E está tentando ver se consegue sair na versão final. Que no final do dia de dezembro. Então está sendo desenvolvimento. Mas ela vai ser uma caixa que você. Que você quiser procurar dentro do WordPress. Você acha muito fácil. Então você não tem que ficar. Onde é que fica isso aqui. Então. Simplesmente pensando realmente no usuário. O cara que não está acostumado com o painel. Eu preciso de achar o negócio aqui. Eu não lembro onde que era. Se era um. Um post type. Se era um post. Se era uma página. Eu só sei que a palavra é tal. O Google. Não está funcionando. Ele tem. Ele vai ter um na netboard. Ele vai ter no menu. Qual o Jetpack. Que o Jetpack faz. E na barra. Superior também. E aqui ficou o resultado. Da busca. Selecionando para você. Tudo que você. Separando né. Que você quer. Vem as posts. Páginas. Comentários. Se tiver post type. Para mim. Post type. E tudo. Resumido. Uma coisa que todo mundo. Queria. É um. É um diferencial. Que. Eu já mexi com o Junla. E o Junla. Tem um tempinho. Que não tem ninguém que faz. Noite para essa vez. Até tem. Eu não conheço. Que faça a mesma coisa. Mas que isso é nativo. Mas que ainda. Não tem previsão. De alguns problemas. E talvez. Saia no 3.9. Não está previsto. Que saia no 3.8. Que é um editor. Front end. Você está durante o site. O site é seu. Você está entrando. Mas você viu. Que o layout. O texto. Não ficou igual. Que você queria. No layout. Ele já. Na ferramenta. Você por ali mesmo. Consegue editar. E alterar o texto. Do jeito que você quer. E salvou ali. Acabou. Então você tem que entrar lá. No WP admin. Editar. O post. Depois ficar lá. Visualizando. É psique. Visualizar. Como é que ficou. Isso já ajuda bastante. Então. Esse é esse editor. A caixa. Quando você clicou. No molde. Em cima. Da palavra. Aí. Tem a parte. De gerenciar. As fontes. Tabelas. E interagir. Desse jeito. A parte. Adicionar categoria. Fica no rodapé. Categorias. Tags. Imagens. Tudo. Aí. É o texto. Em full screen. Né. É. E quando você clicou. Para salvar o post. E dar essa tela. Você clica em visualizar. E continua na mesma tela. Então você não tem aquele problema de. Salvar. Ir lá. Dar F5. Já sabe como que vai ser o texto. Naquela tela ali. E ele. Como todo o WordPress. Agora. 3.6. E foi melhorado isso. Responsivo. Né. Então isso não é a versão. Uma coisa que vai ser em 3.8. Eu deixei aqui. Parece que estava pronto. Antes de ser definido isso. Eu tive que mudar rápido. Que estava em desenvolvimento. Mas. Não vai sair. No 3.8. Talvez no 3.9. Deve sair. A parte de. De widgets. Também. Também. Deu uma melhorada aí. É. Ficou mais fácil. Intuitivo. Também. Você adicionar. Mostra todos ali. Agora. Em barras. Laterais. Quando você clica. Pode adicionar um. Ele. Então. Te dou o botão. Já faço. E você escolhe. Qual a área que você quer. Adicionar. Aí. Eu quero a secundária. Eu quero a primeira. Já joga. Não tem. Lógico que funciona. Não arrastar. Mas. É muito mais. Interativo. Muito mais rápido. E o novo template. O 2014. Que. Também. Deixou de ser. Aquele. Aquele padrão blog. Tá tentando. Sair. De padrão blog. Que virou um cms. Pode fazer um portal. Para fazer o que você quiser. Então. Mudaram. Pegaram esse tema. Esse tema. Também resistia. A ideia. Melhorada nele. E. Passaram. Esse visual. Tinha uma coisa. Que ia sair. Também. Na 3.8. Que não vai sair. Que era. Interação. Com conteúdo. Isso. Uma ideia. Que eu. Bati. Lá. Também. Algumas conversas. Por chat. No. É. No Skype. Então. O pessoal. Lá. Aqui. No Skype. A gente conversou. Tentou interagir. Que era. Ter esse conteúdo. Dinâmico. Por exemplo. Fiz um post. Agora. No WordPress. Atual. Se você não tiver. Nenhum plugin. No serviço. Ele vem na ordem. Cronológica. Mas ia ter. Uma ferramenta. Que você conseguia. Rápido. Fazer isso. Clicar. E arrastar. Aquele post. Aqui. Para cima. Para baixo. E vir isso. No artigo. Deu alguns. Problemas. Também. Que não vai sair. No 3.9. Mas. Melhorando. Também. A questão. Do tema. E esse. É. O single page. Do tema. Quando você. Clica. Para ver. O post. Você vê. Que saiu. Completamente. Do layout. Do padrão. Nós conhecemos. Aqui. Tem as datas. Dia 21. Foi quinta-feira. Que saiu. Primeiro beta. Quem quiser. Baixar e testar. Local. Faz. Faz bem. Você conhecer. Versão beta 2. Corrigindo os problemas. Que já foram achados. Implementando coisas novas. Dia 5 de dezembro. E dia 12 de dezembro. A data. Que deve sair. A versão oficial. Geralmente atrasa. Mas está previsto. Dia 12. De dezembro. Essa veio. O Wordpress 3.8. É uma apresentaçãozinha básica. Aproveitar para falar do WordCamp. De BH. Quero todo mundo lá. Dia 24 de maio. Comer um queijo. Tomar cachaça. Pãozinho de queijo. Subir um pouquinho de morro. Choriço. Tem tudo lá. Dia 24 de maio que está previsto. Talvez pode haver uma mudança. Então quem quiser. Já tem o Facebook. Já tem o site lá. É. Fique atento. Talvez vai haver uma mudança da data. Para um fim de semana antes. Porque vai bater com a data de um outro evento. Então a gente está. Estudando isso aí. E aí meus. Meus contatos. Quem quiser seguir. Meu site. E Twitter. E essa aí. Vamos focar no usuário. Muito obrigado. Perguntas. Eu. Eu. Já vou aí. Vou fazer uma pergunta. Também. É. Você falou aí. De user experience. E. Eu. Meu TCC. Foi usabilidade. Enfim. Eu gosto bastante dessa área. E. Você tem alguma sugestão. De. Benchmark. Site. Que ajuda. A entender melhor. Qual que é. O perfil de cada nicho. De usuário. Você usa algum. Você conhece algum. Não. Tudo que eu uso. É pesquisa pessoal. Dia a dia. De agência. É. Nas últimas agências. Que eu passei. Teve agência. Que cuidou. De projetos grandes. De canais de TV. É. Até. Partido. Como eu falei. Tudo. Produtos internos. É. Porque. Tem um setor. De agência. Que cuida dessa parte de pesquisa. Então. A gente pega as informações. E cria gráficos. E foca naquilo. Dependendo do produto. Então. Eu não uso ferramenta nenhuma. Como métrica. Eu uso. Números próprios. Mas. Eu não conheço nenhuma. Mas. Posso dar uma olhada depois. E postar para vocês. Realmente. De cabeça. Eu não conheço nenhuma. Mais alguém? Bom. Bom dia. Eu sou o Rodolfo. É o seguinte. Uma coisa que eu queria entender. É. Você. É. O. 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 a mesma coisa, as casas que você usou para o layout, para a interface, para fazer formulário, o front-end que você disse? Não, no back-end. Sim, a interface mudou e só que eu mostrei. As casas continuam iguais. Tudo igual. Só ficou um layout mais fácil de trabalhar. Mas tudo, a linha seguiu a mesma.